Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de treinamento de SCAD, aqui da Translaser. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para fazer uma limpeza em cima de uma peça. A gente faz normalmente algumas gravações que elas são um pouco mais profundas e a gente quer passar rapidamente por cima, se fosse um preenchimento para limpar a peça. Então eu vou dar um exemplo aqui com a nossa logo, eu vou importar o vetor da Translaser aqui, vou deixar em um tamanho de 30. Vou dar um Apply e vou deixar no C. Então vamos dizer que eu quero gravar isso aqui, eu fiz uma gravação e ela ficou profunda. Quando a gravação fica muito profunda, às vezes ela sai uma rebarba ao redor. Então a gente consegue dar uma limpeza na peça para deixar ela mais polida e mais bonita. Como que a gente faz isso aí? A gente cria um quadrado, um retângulo no meu caso aqui, ao redor da peça. E a gente usa um hatch apenas nesse retângulo. Vocês estão vendo então que a imagem ficou embaixo dela? É assim que vai ser. A gente vai fazer aqui. E é bem importante quando a gente faz esse retângulo, a gente fazer uma potência muito baixa, para acabar não danificando a gravação. Então a gente bota por aqui e a gente coloca para gravar só o Select. A gente não quer marcar o Translaser, quer marcar só o que está aqui. Então a gente vai colocar aqui. A gente vai deixar normalmente uma frequência de 50, uma potência de 50, uma velocidade de uns 3.000, vamos deixar. Uma velocidade alta. Depende do material, a gente vai mudar isso aí. Então agora a gente vai para o laser para mostrar para vocês como que a gente faz essa limpeza. Gente, vamos lá. Vamos para o nosso vídeo sobre limpeza. Então primeiro a gente vai gravar aqui, a gente vai gravar o T do Translaser. Está aqui as configurações. É só um teste mesmo, tá? Então vamos colocar aqui para fazer uma gravação. Vamos botar mais vezes para ela ficar uma gravação bem profunda. Vou diminuir a velocidade. Isso. Então podem ver que o T ficou bem profundo. Ele acaba criando uma rebarbinha ao redor. Eu quero tirar, eu quero que ele fique bem, bem lisinho. Como que a gente vai fazer isso aí? Então a gente vai fazer um quadrado. Aqui, ó. Então a gente vai fazer um quadrado na imagem. A gente vai ficar em cima do T. Aumentar um pouquinho ele. E a gente vai usar um hatch. Então, ó. Ficou aqui. O nosso retângulo em cima dele. Vamos usar a velocidade de 3.000. Uma potência de 50. A gente vai ficar uma potência baixa. Uma frequência também para que fica bem clarinha a gravação. E vamos dar uma passada só para ver se vai ficar melhor já. Então a gente vai dar um F1. Ver se está centralizado aqui certinho. Está assim. E vamos dar uma passada aqui para limbar esse nosso T. Então, ó. Ele vai passar. Em cima da nossa gravação para fazer uma limpeza. Quanto mais rápido a gente passar, vai mudando. Passamos de cada lado. É isso aí. Então, ó. Foi feita uma limpeza. Vocês podem ver que está gravado o T lá no fundo. E em cima foi passado. Se eu passar a mão aqui, dá para ver até o que para o dedo. Que ele está mais aprofundado o T. E foi passada aqui uma limpeza em cima. Eu posso fazer cada vez mais clarinho. Depende da tonalidade que eu quero chegar. Eu posso ir passando uma frequência mais baixa ou mais alta. Uma velocidade maior ou menor. Mas é assim que faz uma limpeza de uma gravação. Pelo SCAD. E aí E aí E aí E aí